Finalmente aqui a peça mais pedida aqui do canal, eu estava vestido com uma blusa azul no dia que eu fiz o vídeo da apresentação das peças que eu ia levar pra feira e muita gente me pediu que eu fizesse o passo a passo dela. Eu já tinha feito ela há muito tempo e eu nem lembrava mais como é que eu tinha feito e eu fiz agora pra vocês porque vocês pediram muito, ela não é difícil de fazer, ela é bem fácil e você pode fazer com mais motivos, com menos motivos, aí vai depender de cada um de vocês. Então é isso, eu quero que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Pinterest, visitem o meu blog lá que tem mais fotos dessa peça e se vocês fizerem essa peça vocês me marquem no hashtag Tainá Crochê ou então enviem uma foto pra mim que eu vou ter o prazer de ir lá e comentar na foto de vocês, tá bom? Então agora vocês vão ficar com o passo a passo e eu espero que vocês gostem. Então a gente vai iniciar a fazer a nossa blusa e eu tenho esse motivo aqui, esse gráfico que eu fiz vai estar disponível pra vocês lá no blog e eu quero fazer algumas considerações aqui. Bom, eu iniciei aqui fazendo os gráficos com pontos altos, mas eu resolvi que vai ser melhor fazendo pontos altos duplos, então eu coloquei aqui as figuras como ponto alto, tá? Mas eles são pontos altos duplos, vocês fazem assim mais um tracinho pra que vocês possam ler ele como um ponto alto duplo. Pronto, esses aqui, tá? Que eu marquei. É, que mais? Esse gráfico, pra você ter um motivo desse, você vai precisar de 28 correntinhas, ok? Você vai precisar de 28 correntinhas. A minha blusa, a que eu vou tecer com vocês, ela vai ter quatro motivos desse. Como é que eu vou fazer? Um motivo eu preciso de 28, então eu vou multiplicar 28 correntinhas pelos motivos que eu quero. Então a minha blusa vai ter quatro motivos, então 28 vezes 4 dá 112, ok? Mais duas correntinhas pra subir, que são essas duas correntinhas aqui que estão em azul. Essas duas correntinhas você só calcula ela no final, depois que você calcular aqui as correntinhas com as quantidades de motivo que vocês querem, vocês somam as duas correntinhas aqui, tá bom? Então a gente vai iniciar agora fazendo as nossas correntinhas. Então eu vou precisar de 114 correntinhas. Eu vou utilizar essa linha aqui, olha o brilho dessa linha, gente. Ela é 100% algodão, tá? Ela é essa marca aqui, eu vou deixar tudo escrito pra vocês aí. E aqui ela diz que eu posso usar agulha 3 até agulha número 4. Então eu vou usar a número 3, tá bom? Fiz aqui as minhas 114 correntinhas, já somando com as duas que eu vou subir. A gente inicia aqui pelas correntinhas e eu vou explicar agora como é que a gente vai subir aqui essa segunda carreira. Eu tô contando a primeira carreira com as correntinhas, tá? Então eu tô com aqui, já fiz aqui minhas duas correntinhas pra subir. Na terceira você introduz a agulha e faz um ponto baixo, assim. Você vai fazer quatro correntinhas e pular uma, duas, três de espaço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai pular uma, duas, três de espaço e na quarta você introduz a agulha. Você repete de novo a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pula um, dois, três de espaço e no próximo você faz um ponto baixo, assim. Aqui você vai fazer três correntinhas, vai pular três de espaço, uma, duas, três de espaço, vai fazer um leque de dois pontos altos alongados, uma correntinha e dois pontos altos alongados. Então, eu vou pular aqui uma, duas, três de espaço e aqui eu vou fazer o meu ponto alto alongado. Ponto alto alongado, você dá uma laçada na agulha, introduz a agulha, puxa o fio, puxa um, puxa dois e puxa dois. É bem facinho. Faz uma correntinha e no mesmo espaço você faz mais dois leques de pontos altos alongados. E vai ficar assim. Você vai pular três de espaço e faz outro leque. Uma, duas, três de espaço e no próximo você faz um leque. Assim. Ele vai ficar meio que franzido mesmo, mas é assim mesmo, tá? A gente vai pular três de espaço e fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas e pula três de espaço. Uma, duas, três. E faz aqui um ponto baixo. Então, a gente vai repetir essas alcinhas aqui que a gente fez por uma, duas, três, quatro, quatro vezes, ok? Aqui eu já fiz as minhas quatro alcinhas, olha. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três e quatro. Vou subir aqui com três correntinhas e pular três de base. Uma, duas, três correntinhas e vou pular três de base. Um, dois e três. E no quarto eu faço o meu leque de pontos altos alongados. Assim. Isso aqui, ó, é isso aqui, ok? Então, vocês vão fazer mais um leque pulando aqui os espaços, não deixar de faltar nenhum. E vai repetir isso aqui até o final dessa carreira. Toda essa carreira aqui vocês vão ter que fazer isso. Então, eu vou seguir aqui meu trabalho. E já volto e mostro pra vocês como foi que ficou. Já finalizei aqui essa segunda carreira, tá vendo como foi que ficou? Aqui eu tenho um motivo, o segundo, o terceiro e o quarto motivo, né? Como eu disse, minha blusa vai ter quatro motivos. Então, isso aqui é um trabalho de sentido ida e volta. E eu vou finalizar aqui essa parte com vocês. Então, a gente vai e faz aqui as quatro últimas correntinhas. Já fiz as minhas quatro últimas correntinhas. Pulo três de base e no último eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Assim. Ok? Vou subir aqui, olha, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E nessa alcinha aqui anterior vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou subir com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E aqui dentro, olha, dessa alcinha aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui nessa alcinha eu faço um ponto baixo. Assim, olha. Ok? Então, aqui nós vamos subir com três correntinhas e vamos fazer leque em cima de leque. E entre esses leques a gente vai fazer três correntinhas. Então, aqui a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Leque em cima de leque. E aqui... Nesse intervalo aqui entre um leque e outro nessa carreira a gente vai fazer três correntinhas. Assim. E faz o outro leque. Assim. Então, a gente vai seguindo aqui, a gente faz três correntinhas. A gente não faz aqui, olha, tá vendo? Nessa primeira aqui a gente não faz, conforme aqui, ó. Aqui a gente não faz. A gente vai emendar na próxima alcinha. Então, esse aqui a gente não emenda, a gente emenda nessa daqui. E eu vou fazer até chegar aqui. Quatro correntinhas. Na próxima alcinha a gente emenda. Fiz aqui as minhas alcinhas. E vou fazer agora essas três correntinhas e fazer o leque com o intervalo de três correntinhas. Então, eu vou iniciar aqui e já volto. A nossa peça já começou a tomar forma, olha. Aqui, cheguei aqui no final dessa carreira. Essa carreira aqui é a carreira número três. Então, vou finalizar aqui junto com vocês. Eu vou fazer as três últimas correntinhas e um ponto alto alongado. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, nesse ponto baixo aqui que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto alongado. A gente vai agora pra quarta carreira. Meu Deus, não tô mostrando. Aqui eu fiz as três correntinhas. Aqui as três correntinhas e esse ponto alto aqui alongado. Acabei de fazer aqui com vocês. Agora, a gente vai subir pra quarta carreira, que é essa aqui em azul. Quatro correntinhas. Uma, duas, três. Três, quatro correntinhas. Você vira o seu trabalho. E aqui, olha. Nessa alcinha, você faz um ponto baixo. Você vai subir com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vai fazer o leque. E aqui, olha. Assim. Vou fazer aqui três correntinhas e um ponto alto alongado, aqui onde nós fizemos três correntinhas. Então, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto alto alongado. Faço as três correntinhas e faço aqui o meu leque. Fiz aqui o meu leque. Aqui, a gente vai fazer as três correntinhas. Olha, tá vendo aqui? As três correntinhas. E vai fazer essas alcinhas aqui até fazer o próximo leque, que é igual a esse aqui. Então, eu vou continuar aqui a minha peça. Quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha quarta carreira. Eu vou finalizar aqui com vocês, olha. Vou fazer a minha última alcinha, que é essa aqui, ó. Vou fazer ela aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, na terceira correntinha que a gente subiu, aqui nós fizemos seis correntinhas. Aqui, na terceira, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo, assim. Ok? Nós vamos subir agora pra quinta carreira. Nós vamos fazer de novo seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui mesmo, dentro dessa primeira alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui dentro dessa alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim. Ok? Ele tem que ficar desse jeito. Vamos seguir aqui fazendo as nossas três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou fazer aqui o leque. Fiz aqui o leque. Agora, eu vou fazer aqui, olha. Três correntinhas. Eu vou fazer um V em cima desse ponto alto anterior aqui, com cinco correntinhas de intervalo. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, nesse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto alongado. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E, novamente, no mesmo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto alongado. Assim. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, nesse próximo V, a gente vai fazer um outro leque. Leque em cima de leque. Assim. Tá vendo? Isso aqui, olha. Deixa eu mostrar nesse daqui. Esse Vzinho aqui com cinco correntinhas é isso aqui. Ok? Fizemos aqui esse leque. E vamos seguir a nossa carreira fazendo as alcinhas e repetir a mesma coisa. Finalizando aqui a quinta carreira, que é essa aqui em vermelho. Eu vou finalizar com vocês aqui. Fiz aqui minhas três correntinhas. Vou emendar aqui nessa alcinha aqui. Vou subir com três correntinhas e vou fazer um ponto alto alongado. Aqui, eu fiz as três correntinhas, emendei aqui nessa alcinha. Cadê, gente? É, emendei aqui na alcinha, subi com três correntinhas e fiz um ponto alto alongado. Aqui, ó. Três correntinhas. Emendei, vou subir com três correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto alongado. Assim. A gente vai subir agora pra sexta carreira. Nós vamos fazer três correntinhas e um ponto alto alongado no mesmo ponto de base. Uma, duas, três correntinhas, vira o trabalho. Faz um ponto alto aqui mesmo, no mesmo ponto de base. Sem fazer correntinhas, aqui não tem correntinhas, tá? Aqui, a gente vai fazer um leque e três correntinhas. Então, aqui, a gente já vai aqui pro leque. Fiz aqui o meu leque. Vou fazer aqui três correntinhas e aqui dentro desse espaço onde nós fizemos cinco correntinhas, nós vamos fazer oito pontos altos alongados. Uma, duas, três. E aqui dentro a gente vai fazer oito pontos altos alongados. Oito pontos altos alongados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos alongados. Vamos fazer três correntinhas e vamos fazer o nosso leque. Uma, duas, três correntinhas e vamos fazer aqui o nosso leque. Fiz aqui o meu leque e vou fazer agora essas três correntinhas, um ponto baixo em cima dessa última alcinha e mais três correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, olha, dentro dessa última alcinha eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas e vou continuar a fazer leque em cima de leque. Eu vou continuar aqui essa carreira e já volto. Finalizando aqui a minha sexta carreira. Tô aqui no final. Aqui, ó, tô nessa daqui. Fiz aqui o meu leque e vou fazer dois pontos altos alongados aqui. Aqui eu fiz esse leque. Vou fazer aqui dois pontos altos alongados em cima desse terceiro, dessa terceira correntinha que a gente subiu. Então, aqui eu não faço correntinha, eu já pulo aqui pra terceira correntinha que nós subimos. E vou fazer um ponto alto alongado. Assim. Vou subir aqui pra sétima carreira com três correntinhas, vou fazer leque em cima de leque, vou fazer três correntinhas. Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui meu leque. Fiz aqui o meu leque. Vou subir, vou fazer as três correntinhas e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. E aqui no intervalo dos pontos altos eu vou colocar uma correntinha. Então, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha de espaço. Mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto. E assim a gente vai até completar os oito pontos altos. Ficou assim, ó. Vou fazer aqui minhas três correntinhas. E vou fazer aqui o meu leque. Fiz aqui o meu leque. Ele tá desse jeito. E a gente tá aqui, olha. O que que a gente vai fazer aqui? A gente não tem mais alcinhas pra fazer correntinhas. A gente vai fazer o leque e em seguida a gente vai pular pro próximo leque e fazer sem correntinhas aqui no meio. Então, finalizei aqui o meu leque. Eu já vou e pulo pro próximo pra fazer o meu próximo leque. Assim, gente. E a gente vai repetir tudo isso que a gente fez nas outras carreiras. Chegando aqui no final da sétima carreira, eu vou fazer esse ponto alto aqui que tá faltando. Tá ficando assim o nosso trabalho. Esse aqui foi o último ponto alto que eu fiz. E aqui, olha. Nós subimos aqui com dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos. Do outro lado, dois pontos altos. Então, aqui, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Esse aqui a gente não vai fazer nada. Nesse próximo aqui, da terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto alto. Assim. Vamos subir aqui com três correntinhas. Vamos iniciar a oitava carreira fazendo o leque. Três correntinhas. E aqui a gente vai fazer essas alcinhas. Então, eu vou iniciar aqui. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer o leque. Fiz aqui o leque. Aqui a gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, olha. No intervalo onde a gente fez as correntinhas, a gente vai fazer um ponto baixo. Vai fazer três correntinhas. No próximo espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, é assim. Aqui nesse espaço, você vai fazer um ponto baixo. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse próximo, você vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo, um ponto baixo. Então, a gente vai seguindo e fazer aqui nesses intervalos, essas alcinhas de três correntinhas. E vai ficar assim. Vamos fazer aqui as três correntinhas e vamos fazer dois leques um ao lado do outro. Aqui, ó, dois leques. Fiz aqui os dois leques, que são esses dois aqui, ó. E vou continuar fazendo as carreiras que faltam igual como nós fizemos aqui. Eu vou seguir e já volto. Vamos finalizar aqui a oitava carreira, que é essa aqui, que é a primeira carreira que tem esses, tipo, uns picôzinhos aqui, que são três correntinhas. Vamos fazer três correntinhas, aqui o leque e vamos fazer um ponto alto. Eu já fiz aqui meu leque. E aqui, ó, nessa terceira correntinha que a gente subiu, eu vou fazer o meu ponto alto. Assim. Vamos subir aqui pra oitava carreira, vamos fazer três correntinhas, o leque, três correntinhas e vamos fazer isso aqui, ó, de novo. Então, vou subir aqui, vou fazer o meu leque. Fiz aqui o meu leque, fiz as três correntinhas e vou fazer de novo isso daqui, ó. Um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Vou fazer isso por cinco vezes. Vou iniciar aqui com vocês. Aqui nessa alcinha, você vai e faz um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Nessa outra alcinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Aqui os pontos são bem parecidos. Finalizou aqui a última alcinha, você vai fazer as três correntinhas. Vai fazer aqui seu leque. Aqui. Que é esse aqui. E vai seguir fazendo conforme a gente acabou de aprender. Ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizando aqui a nona carreira, que é essa aqui em vermelho. A gente vai iniciar aqui a décima carreira. Então, a gente vai finalizar aqui com um ponto alto alongado aqui na terceira correntinha que a gente subiu. Vai subir aqui com três correntinhas e o leque. E vai fazer três correntinhas de novo. Então, vou iniciar aqui e já volto. Iniciei aqui a décima carreira, fiz meu leque, as três correntinhas. Leque, as três correntinhas. E vou fazer aqui de novo isso aqui, que vocês já sabem como é que faz. Vou fazer o outro leque. E quando a gente for fazer o outro leque, eu volto aqui com vocês. A décima carreira, fiz aqui as alcinhas. Fiz aqui três correntinhas e esse leque aqui. Esse leque aqui é esse aqui, olha. Que tem duas correntinhas no intervalo desses dois leques. Então, fiz um leque aqui e vou fazer uma, duas correntinhas. E faço o meu outro leque. E a gente vai repetir isso aqui até o final dessa carreira. Finalizando aqui a décima carreira. Vou fazer aqui um ponto alto alongado. A terceira correntinha que a gente subiu. E vou iniciar aqui com vocês a décima primeira carreira. Vamos iniciar aqui a décima primeira carreira. A gente vai subir com seis correntinhas e fazer o leque. Virar o meu trabalho. Fiz aqui o meu leque. Vou fazer aqui essa carreira aqui. Que são três de três correntinhas. Nós só temos três alcinhas de três. Vou subir aqui e vou fazer o leque. E aqui eu volto com vocês. Fiz aqui as alcinhas, fiz o leque. E aqui, olha, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, no intervalo de um leque e outro a gente vai fazer sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E faz aqui o leque. E repete o trabalho de novo. Isso aqui só é repetição. Eu só tô fazendo o primeiro. O resto, vocês já sabem. Então, você vai fazer isso aqui. E você vai repetir tudo isso aqui de novo que a gente fez aqui. Chegamos aqui no final. Olha, nós estamos nessa carreira em vermelho. E eu vou fazer aqui a finalização com vocês. Então, eu tô aqui com o meu leque já pronto, ó. Meu leque já pronto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, como pede aqui. E vou fazer um ponto alto. Assim. Vou virar o meu trabalho. Aqui eu já posso subir com quatro correntinhas. Vou subir aqui com quatro correntinhas. Essa é a décima segunda carreira. Subi aqui com quatro correntinhas, que são essas. E vou fazer meu leque. E a gente vai seguindo aqui, depois desse leque. A gente faz aqui as três correntinhas. Faz isso daqui. E quando chegar aqui, eu volto aqui com vocês. Continuando, eu fiz aqui o leque, segui minha carreira. Tô aqui nesse leque aqui, ó. Nesse aqui. Vou fazer aqui quatro correntinhas. E vou emendar aqui onde eu fiz essas correntinhas. Sete correntinhas. Vou fechar com um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu vou emendar com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer o meu leque. Então, eu vou seguir a minha carreira. Isso aqui só é repetição, vocês já sabem. Eu só tô mostrando aqui onde tá diferente, onde a gente repete. Eu não tô fazendo aqui com vocês. Então, nós já fizemos essa carreira aqui em azul. Já expliquei pra vocês. Vou finalizar a minha peça e já volto. Fiz aqui minha décima segunda carreira. Tô aqui no final. E nós vamos fechar assim. Eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, na terceira correntinha que a gente subiu, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. A décima terceira carreira, nós vamos subir com seis correntinhas de novo. E aqui, onde nós fizemos agora, essas quatro correntinhas, a gente vai emendar com um ponto baixo. Subir e fazer o leque. Então, a gente vai subir com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. E aqui, olha. Onde nós fizemos agora as quatro correntinhas, você vai emendar aqui com um ponto baixo. Aqui, a gente vai subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. A gente vai fazer o leque. Vou fazer aqui esse leque. Vou fazer isso aqui. Vou subir com quatro correntinhas. Vou fazer o leque. Isso aqui, eu volto e mostro pra vocês. Fiz aqui, olha. Segui fazendo aqui essa carreira. Já cheguei aqui, olha. Vou fazer essa alcinha de quatro correntinhas. Aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, olha. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, eu vou fazer o leque. Assim. Então, essa carreira aqui é essa aqui, ó. Essa carreira aqui é a décima terceira. Finalizando aqui a décima terceira carreira, eu vou fazer aqui esses últimos pontos com vocês. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ó. Nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, olha. Bem aqui, eu vou fazer um ponto alto. Bem aqui. Assim. Então, agora, a gente vai iniciar a décima quarta carreira. A gente vai começar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Aqui, olha. Nessa alcinha aqui que nós fizemos, a décima terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Bem aqui. Bem aqui. Vamos fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos fazer o nosso leque. Eu vou fazer aqui o leque. Esse leque aqui. Vou fazer aqui. Vou mostrar isso aqui pra vocês, é melhor. Vou fazer aqui o leque. Esse leque aqui. Vou fazer quatro correntinhas e vou emendar bem aqui com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, ó. Tá vendo? Aqui só tem já uma alcinha. Você vai emendar aqui com ponto baixo. Vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui o leque. E aqui. Aqui é esse leque aqui, ó. E aqui, gente. Presta bem atenção que aqui não é três correntinhas, tá? Aqui é quatro. Tá? Aqui é quatro correntinhas. Então, você continua aqui fazendo as quatro correntinhas. E vai fazendo em cima das alcinhas, emendando com um ponto baixo. Eu vou seguir o meu trabalho. E no final dessa carreira, eu volto aqui com vocês. Já que cheguei aqui no final, tá minha décima quarta carreira. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Já fiz aqui as quatro correntinhas, já emendei. Já fiz aqui minhas quatro correntinhas. Vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Aqui, ó. E aqui, na terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai fechar com um ponto baixo. Bem aqui, onde a gente fez a terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai emendar com um ponto baixo. Assim. Vou subir aqui com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui nesse ponto aqui, eu vou emendar com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou emendar na próxima alcinha. Vou fazer mais três correntinhas. Deixa eu ver aqui, gente. Se é três ou é quatro. Quatro correntinhas. Três correntinhas, gente. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui o leque. E aí Vou fazer aqui, olha. Depois que eu fizer esse leque aqui, eu já pulo pra cá, pra unir eles. Igual aqui, ó. Assim. E vou seguir fazendo aqui essas alcinhas. Vou repetir aqui, e quando chegar no final, eu volto aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui, gente, é quatro correntinhas, tá? Igual aqui, ó. Eu vou corrigir isso aqui depois. Então, a gente sobe aqui com quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Faz o leque. E aqui, você já faz direto o outro leque, ó. Tá vendo? Pra ele unir. Então, a gente vai unir aqui. Fazendo o outro leque. Feito aqui, os leques. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, conforme aqui. E vou fazendo as alcinhas. Eu vou dar a volta do meu trabalho e já volto. Vou finalizar isso aqui com vocês, ó. Esse finalzinho aqui da décima quinta carreira. Eu tô aqui nessa alça aqui de quatro correntinhas. Vou fazer mais três. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer esse ponto alto alongado aqui. Assim. Bom, agora eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai seguir nesse gráfico. Bom, a nossa peça ficou assim, olha. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo como ela ficou? Um, dois, três, quatro motivos. Bom, gente. Essa daqui vai ser a abertura pra entrada do braço. Só que eu ainda vou tecer ainda mais umas cinco ou seis carreiras. Mas eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Tá bom? Aqui, olha. Nós fizemos aqui essa décima quinta carreira. E vocês vão prosseguir aí sozinho com esse gráfico. O que que vem depois dessa carreira aqui? Vem essa aqui, ó. Vocês vão fazer essa carreira e continuar conforme que tá o gráfico. Tá bom? Acho que isso aqui eu não preciso mais mostrar pra vocês. Eu vou seguir mais algumas carreiras. Umas cinco carreiras, mais ou menos. E eu volto e mostro pra vocês. Então, acho que não tem mais o que eu possa passar pra vocês. Essa aqui é... A próxima carreira é essa aqui, olha. Que tá em azul. Só que aqui vocês não vão mais pegar aqui nessas correntinhas, né? Vocês já vão trabalhar aqui em cima dessas alcinhas aqui. Então, é isso, gente. Depois que vocês fizerem essa, vocês vão fazer essa, 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 essa. Provavelmente, eu vou trabalhar até essa carreira. Mas eu volto e mostro pra vocês. Então, gente. A minha peça ficou assim. Eu vou medir aqui pra vocês o tamanho dela. Aqui, eu vou parar nessa fase pra entrada do braço, ok? E aqui eu tenho 21 centímetros. Ok? De altura. E aqui, de largura. Eu tenho 48, 49. 48, 49 centímetros, tá bom? Aqui, eu quero que vocês posicionem a peça de vocês dessa forma. Que eu vou explicar aqui como é que a gente vai proceder. Bom, esse aqui... É o lado avesso da peça. Esse aqui é o lado direito, ok? Eu considero esse o lado direito, porque ele tem esses pontos aqui juntinhos e eles dão mais destaque na peça. E você percebe que ela tá do lado direito. Apesar de ela ser um trabalho que é feito em sentido ida e volta. Então, posiciona aqui a peça de vocês do lado avesso. Assim, como eu tô fazendo, eu parei aqui nessa carreira, nessa carreira aqui em azul, eu fiz toda ela completa. Eu não cortei o meu fio, porque eu vou precisar pra unir uma peça na outra, ok? Eu não cortei, eu vou usar um outro novelo e a gente vai fazer assim. Aqui, olha, bem no meio aqui desse motivo, tá vendo? Aqui nós temos um motivo completo e aqui é o centro dessa parte, ok? Então, o que que eu fiz aqui? Eu dividi aqui, olha, aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete alcinhas. Então, você vai marcar a sua peça aqui, olha, bem aqui no centro, dividindo sete alcinhas de um lado e sete alcinhas do outro lado, tá bom? E o que sobrou aqui pro meio, pro centro da nossa peça, é onde vai entrar a nossa cabeça. Então, aqui eu tenho vinte e nove correntinhas, desse lado eu tenho vinte e nove. E aqui no meio eu tenho cinquenta e cinco correntinhas. Então, eu vou iniciar o meu trabalho aqui com vocês, eu vou explicar como é que a gente vai fazer e a gente vai iniciar por aqui. Bom, como eu falei, a gente vai iniciar por aqui. Eu já tô aqui com a minha linha. Eu vou, eu, outro novelo, tá, gente? Então, bem aqui no início, olha, nós fizemos um ponto baixo. Então, nós vamos pegar aqui, introduzir a nossa agulha, vamos prender o nosso fio aqui, eu vou prender com um ponto baixo, com uma correntinha assim. E vou fazer um ponto baixo, assim. Ok? E já iniciei aqui o meu trabalho. E a gente vai seguir fazendo as correntinhas aqui, ó, conforme a gente fez aqui pra descer o nosso trabalho. Então, aqui a gente fez três correntinhas, a gente vai fazer três correntinhas aqui também. E aqui a gente vai emendar com um ponto baixo. Isso aqui vai ser o nosso guia. Três correntinhas e aqui um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso... Até a minha marcação. A minha primeira marcação. Ok? E aqui é a última alcinha que a gente vai fazer, então, eu vou tirar essa marcação aqui, que eu não preciso mais dela. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui é a minha última alcinha. O que que vem aqui nesse intervalo? Cinquenta e cinco correntinhas. É a mesma coisa que tem aqui. Nós temos aqui cinquenta e cinco correntinhas. Então, eu vou fazer cinquenta e cinco correntinhas. Fiz aqui as minhas cinquenta e cinco correntinhas, ó. Tá vendo? E agora, eu vou emendar aqui onde eu fiz a minha marcação, do outro lado. Então, eu vou tirar esse marcador aqui. Que eu não preciso mais dele. E aqui, eu vou emendar com um ponto baixo. Assim. E aqui, eu continuo fazendo aquelas alcinhas de três correntinhas e um ponto baixo. E aqui, olha. No último ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Pronto. Eu vou só fazer uma correntinha aqui, só pra prender e a gente não perder o trabalho. Bom, gente, é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, o nosso trabalho ficou assim. Nós iniciamos aqui. Fizemos aqui cinquenta e cinco correntinhas. Fomos seguindo e chegamos aqui. Eu vou virar a minha peça. Que a gente tá trabalhando em sentido ida e volta. E eu mostro aqui pra vocês. Virei aqui a minha peça. Agora, ela já está do lado direito. Tá aqui, ó. A gente pode ver por aqui, olha. A gente fez as correntinhas e as alcinhas pelo lado avesso. E agora, a gente tá com a peça pelo lado direito. Pra ficar tudo certinho, tá? Então, aqui... Eu vou subir com uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir aqui com uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Assim. O que que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai continuar fazendo as alcinhas com quatro correntinhas. Aqui, ó. E vamos fazer os leques. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez pra descer a nossa peça. Pra iniciar a nossa peça. Então, eu vou começar aqui com vocês. Vou explicar aqui, olha, como é que a gente vai tecer aqui. Pra ficar bem claro pra vocês. Então, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, a gente vai fazer de novo um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer as três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Olha aqui, gente, como é que tá. Tá vendo? É só você ver o que que você já fez aqui embaixo. E repetir o trabalho igualmente. Então, a gente vai fazer o leque. Aqui. Aqui. Assim. Eles não são iguais? O que tá em cima e o que tá embaixo? Pois é, a mesma coisa. Nós vamos seguir aqui de novo com uma, duas, três correntinhas. Aqui já tá tudo marcado. Só você fazer o ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E emenda aqui. E aqui, gente, ó. Emendou aqui, nesse último, antes de começar aqui as correntinhas, você emenda aqui. Assim. O que que a gente vai continuar a fazer? A gente vai seguir aqui o gráfico, olha, tá vendo aqui? Nós já fizemos aqui as três correntinhas. Uma alcinha de quatro correntinhas e outra alcinha de quatro correntinhas. Então, nós já fizemos essa, essa e essa. E a gente vai continuar aqui fazendo as alcinhas. Pulando três correntinhas de intervalo. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular aqui. Aqui tá do lado da V, só fica meio complicadinho, mas a gente consegue, olha. Aqui eu tenho um ponto, dois e três. Eu vou pular três e aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. Assim. Nós temos que fazer um, dois, três, quatro alcinhas. Eu não estou contando com essa. Então, nós já temos aqui três. Nós vamos fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular três aqui de espaço. Na quarta, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí sim, a gente vai fazer essa alcinha aqui de três correntinhas. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai continuar aqui. Vai pular três de espaço, conforme aqui, ó. Tá vendo? Três de espaço. Uma, duas, três. Na quarta, você vai fazer o leque. Tá vendo? Assim. Vocês estão vendo que estão ficando um sobre o outro? Então, a gente vai fazer isso aqui. Seguir o nosso gráfico. Como a gente iniciou, a gente vai completar aqui essas correntinhas. Quando chegar aqui, eu volto. Quando chegar aqui num finalzinho dessa, onde tem as correntinhas, eu volto e mostro pra vocês. Então, eu teci aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui desde o início. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o início. Nós tecemos isso daqui. Eu completei aqui, ó. O que tava faltando. E eu tô aqui, já na minha alcinha. A minha última alcinha aqui dessas correntinhas. Então, eu vou introduzir a minha agulha. Olha, sobrou três correntinhas. Tem que dar tudo certinho, gente. Você vai e faz aqui um ponto baixo. E completa aqui, olha, o que tá faltando. Um, dois, três, quatro correntinhas. Introduz a agulha aqui e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, você faz um ponto baixo. E aqui, nós já chegamos onde tem os leques. Aqui, você faz uma, duas, três correntinhas. E vai fazer os leques. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, o nosso último ponto baixo dessa carreira. Então, gente, aqui, você vai repetir a mesma coisa. Essa carreira aqui já tá prontinha. Essa carreira aqui, nada mais é que essa primeira carreira aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão seguindo conforme eu expliquei lá no passo a passo. E quando chegar nessa carreira aqui, na altura que eu expliquei pra vocês, eu volto e mostro pra vocês como é que a gente vai proceder pra unir a peça da frente e a peça de trás. Bom, gente, quero mostrar aqui como foi que ficou a nossa peça. Aqui, essa parte daqui, foi a primeira que nós fizemos. Eu parei aqui, onde nós fazíamos aquelas argolinhas. Aqui, nessa carreira aqui. Essa primeira carreira em azul. Ok? Eu parei aqui, guardei a linha. Não cortei, que eu ia precisar utilizar essa mesma linha, tá? Eu tô aqui com o novelo dela. O outro lado, eu mostrei pra vocês como é que a gente tecia aqui. A gente segue descendo igual como a gente fez aqui. E aqui, eu parei onde nós fazíamos os pontos altos, uma correntinha e pontos altos. Essa carreira aqui, ó. Eu parei aqui. Ok? O que que eu vou fazer agora? Aqui tá o meu fio. Eu finalizei ele aqui. Aqui, ó. Eu vou cortar o fio aqui, porque depois eu vou arrematar. Pronto. Agora, vocês vão pegar a peça de vocês no sentido que vocês estavam tecendo. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou virar ela no sentido que eu estava tecendo, assim. E aqui, gente, ela tá pelo lado direito, tá? Esse motivo aqui tem que tá pelo lado direito. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou unir... Essa peça aqui, nessa aqui. Que é pra fazer a entrada do braço. Ok? Então, eu vou pegar aqui, olha. Vocês posicionem aí da melhor forma que vocês acharem. Vou fazer assim. Tá vendo? Essa aqui é a entrada do braço. E eu vou dar continuidade desse ponto aqui. Então, eu vou passar pra cá. Então, eu vou fazer aqui. Aqui, nessa carreira, a gente fazia aqui um ponto alto. Peraí que desmanchou. A gente finalizava aqui com um ponto alto. Correto. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um ponto alto aqui. Nessa outra peça aqui. Peraí, gente, que eu tô me atrapalhando. Aqui, gente, ó. Faz um ponto alto aqui. E já pula e faz aqui o leque. Olha, aqui eu já emendei a minha peça abaixo da axila. E aqui, eu sigo fazendo isso aqui, olha. Nesse outro lado. Aqui, eu fazia três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E sigo a minha carreira fazendo normalmente. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Bom, aqui foi onde nós emendamos um lado do braço. Aqui abaixo da axila. E eu fui tecendo aqui esse outro lado. E cheguei aqui na emenda. Pra emendar o outro lado aqui do braço. Então, a gente vai continuar aqui. Três correntinhas. Eu vou fazer aqui o leque. Aqui. Vou fazer aqui o ponto alto. O último ponto alto dessa carreira. E a gente vai emendar aqui com esse lado. O que a gente vai fazer aqui? Aqui nós temos três correntinhas. Nessa terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo. Assim. Tá vendo? Eu emendei aqui com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos. E aqui, na terceira correntinha que a gente subiu, eu introduzo a minha agulha aqui. E emendo com um ponto baixíssimo. Por quê? Agora, a gente vai trabalhar em sentido circular. A gente finalizou aqui. Com um ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai caminhar aqui, olha, pra dentro. E aqui, a gente vai começar a fazer o nosso leque. Uma correntinha e o outro leque. Agora, como a gente vai trabalhar em sentido circular, a gente sempre vai ter que emendar aqui, tá? A gente vai ter que dar um jeito aqui na hora de chegar aqui e emendar. Mas, eu vou mostrar pra vocês todas as emendas, ok? Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho fazendo uma, duas, três correntinhas. E aqui, eu vou fazer as alcinhas de três correntinhas. Ok? Então, eu vou seguir fazendo essa carreira. E quando chegar na outra emenda, eu volto aqui pra você. Só lembrando... Que a gente tá fazendo essa carreira aqui, tá? Em vermelho aqui, ó. Então, eu vou seguir e já volto. Tô seguindo aqui, olha. Essa daqui é a mesma carreira que nós fizemos aqui a nona, olha. É essa aqui. Que eu não quero que vocês se percam. Essa aqui é a nona carreira. Eu cheguei bem aqui, olha, da união da nossa peça abaixo do braço. Então, aqui você vai passar direto. E só você olhar aqui, gente, olha. Não tem erro. Isso aqui é abaixo do braço. Vamos supor que isso aqui seja abaixo do braço. O que você vai fazer aqui? Você saiu daqui. Você vai fazer as três correntinhas. E fazer os dois leques. Normalmente, olha. Assim. Tá vendo? É isso aqui. Na próxima carreira, nós vamos colocar duas correntinhas. Na próxima, nós vamos colocar sete. E eu vou emendar com vocês. Só pra que vocês tenham uma ideia. Nessa carreira aqui, eu vou emendar. Essas outras carreiras, vocês seguem aí com o gráfico. Que quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, eu vou seguir aqui, olha. A minha carreira. Quando chegar na hora da emenda, eu volto aqui com vocês. Vou finalizar aqui com vocês. Essa carreira aqui em vermelho. Que nós estávamos fazendo. Olha. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas, né? Segui aqui, fiz o meu leque e vou emendar aqui com vocês. Nessa terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai emendar. Assim, com um ponto baixíssimo. Vai seguir aqui com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse ponto baixo. Nesse ponto, nessa correntinha. E vai subir com três correntinhas e fazer o leque normalmente. Agora, a gente vai seguir essa carreira aqui em azul, ok? Eu vou dar continuidade, nós estamos aqui nessa carreira, aqui nesse leque. Vou fazer aqui essa carreira, vou dar a volta do meu trabalho. Quando chegar na emenda, eu mostro pra vocês. Eu só vou mostrar a emenda pra vocês. Bom, gente, cheguei aqui na emenda, como eu havia prometido. Eu tô nessa carreira aqui, que leva essas duas correntinhas entre os dois leques. Então, como é que a gente vai fazer aqui, gente? Você chegou aqui, você vai fazer uma, duas correntinhas e vai emendar aqui no terceiro... Na terceira correntinha que a gente subiu. Sempre você vai fazer isso. Você vai caminhar aqui com ponto baixíssimo... E vai subir aqui fazendo o leque da carreira seguinte, né? Da próxima carreira. Pronto. E você segue normalmente o seu trabalho. Nós estamos agora nessa carreira aqui, ó. Quando você chegar na emenda, você faz o seu leque, faz aqui as sete correntinhas e emenda igualmente como eu fiz aqui. Você emenda e faz o leque. Na próxima carreira, você faz essas duas alcinhas, emenda e faz o seu leque. Então, eu vou seguir fazendo essa parte aqui. Eu acho que essas emendas aqui não tem muito mistério, né? Ele é sempre assim. Você chegou aqui, faz o que você tem que fazer aqui e emenda. Ok? Então, eu vou dar a volta do meu trabalho e vou crescer um pouco e já volto. A minha peça ficou assim, olha, eu cresci a minha peça. E eu parei aqui nessa carreira onde a gente faz ponto alto, correntinha e ponto alto. Então, eu queria que vocês vissem aqui como foi que ficou a nossa peça, o tamanho dela. Eu vou medir aqui pra vocês. Vou deixar ela aqui, eu não tô esticando ela. Então, eu vou medir aqui. Vou medir nessa parte aqui maior. Até aqui no ombro. Ela ficou com 38 centímetros, tá? E agora, a gente vai fazer a barra. Bom, gente, a gente vai trabalhar agora em sentido ida e volta cada motivo daquele abacaxi que ele fica separado um do outro, tá? Eles não vão mais ficar unidos assim. Então, eu escolhi esse momento aqui pra gente começar a fazer o nosso abacaxi separado, tá? Que é esse daqui que a gente vai fazer ele individual. Então, gente, eu parei aqui nessa carreira e aqui a emenda do nosso trabalho. Então, eu vou subir aqui com o leque, normalmente. Vou seguindo aqui, normalmente, como a gente deve fazer aqui no gráfico, ó. A gente vai começar a fazer isso aqui. Então, você faz três correntinhas e faz aqui as alcinhas de três correntinhas. Faz as três correntinhas e aqui você faz o leque. Assim. Aqui não muda nada. Então, aqui você vai parar. Você não vai mais seguir aqui. Você vai virar o seu trabalho. Virei aqui o meu trabalho. Eu vou vir aqui, olha, entrando aqui nesse ponto com pontos baixíssimos. Assim. Até chegar aqui no meio onde a gente fez uma correntinha. E faz de novo o leque. Leque sobre leque. Leque sobre leque. Fiz aqui o meu leque. Vou dar continuidade aqui. Uma, duas, três correntinhas. E vou continuar fazendo aqui essa carreira aqui em vermelho. Aqui a gente só vai trabalhar em sentido ida e volta. Assim. Tá vendo que ele já ficou separado. Aí, você vira o seu trabalho. Você entra de novo aqui e faz um ponto baixíssimo. Entra de novo até chegar aqui onde nós fizemos a correntinha. E faz seu trabalho normalmente. Gente, isso é um trabalho em sentido ida e volta. Eu vou crescer aqui o meu trabalho até chegar aqui mais ou menos aqui no final. E eu volto e explico pra vocês como é que a gente vai proceder. Bom, já cresci aqui o meu trabalho em sentido ida e volta. Como eu expliquei pra vocês, eu vou unir aqui, olha, essa pontinha desse abacaxi. Assim. E vou fazer igualmente como está aqui, olha. Aqui nesse gráfico. Assim. Ele vai ficar assim. Só que aqui eu finalizei assim, gente, ó. Eu entro aqui e faço aqui três correntinhas, um ponto alto e venho pra cá, gente, ó. Faço aqui um ponto alto e mais um ponto alto. E finalizo o meu trabalho. Então, esse abacaxi, ele vai ficar assim, tá? Então, a gente vai trabalhar cada um individualmente. Eu vou iniciar o outro. Eu vou iniciar o outro motivo aqui. Esse aqui nós acabamos de confeccionar. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Do mesmo lado que você iniciou, você vai iniciar o outro motivo, tá? Pra não ficar torto, pra não ficar errado. Então, aqui a gente iniciou, a gente tava aqui pelo lado direito. Olha, esse aqui é o lado direito da peça. Então, a gente vai começar aqui pelo lado direito, por esse lado aqui. Então, eu tô aqui com o meu fio. Eu vou fazer um ponto alto aqui e vou fazer esse leque. E aqui. Pronto, gente. Aqui eu não tenho mais o que explicar pra vocês. Vocês vão fazer aí conforme eu fiz aqui no vídeo, como eu expliquei. Eu vou completar os meus abacaxis e volto pra explicar como é que a gente vai fazer o acabamento. Finalizei aqui meus abacaxis, já arrematei. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui o acabamento. Eu vou começar por aqui. Já tô com o meu fio aqui na agulha. E aqui, olha, nessa primeira carreira que a gente fez de ida e volta no abacaxi, eu vou introduzir minha agulha aqui. Fazer um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo e vou fazer três correntinhas. E introduzir minha agulha aqui, ó. E eu vou fazer um picôzinho. Faço mais um ponto baixo e já pulo pra aqui, pra próxima carreira, aqui onde nós subimos aqui as três correntinhas. Faço um ponto baixo. O segundo, faço uma, duas, três correntinhas. E aqui eu introduzo minha agulha, puxo o fio e faço um picôzinho. Faço mais um ponto baixo aqui e pulo pro próximo. Então, eu vou fazer isso no decorrer de todos esses abacaxis. Já dei a volta aqui com meus picôzinhos e aqui, olha, pra iniciar num outro abacaxi, eu vou fazer assim. Aqui eu entrei, fiz um ponto baixo. Vou entrar de novo, fazer mais um ponto baixo e vou fazer o meu picô. Assim. Aí, eu faço uma correntinha e já pulo aqui pro próximo. Faço dois pontos baixos, pulo pro próximo. Um, dois, e começo a fazer meu picôzinho. Assim, olha, não fica muito picôzinho aqui nesse, aqui na união, tá vendo? Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus picôzinhos. Aqui é a parte da gola e eu vou iniciar um acabamento aqui somente pra reforçar essa parte aqui do pescoço que só tem correntinhas. Então, eu vou iniciar por aqui, pelo cantinho do ombro. Vou introduzir minha agulha aqui, faço um ponto baixo. E em cada espaço desse eu faço três pontos baixos. Faço uma correntinha e pulo pro próximo espaço. Esse acabamento você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Faz uma correntinha e pulo pro próximo espaço. E assim, eu vou dar a volta do meu trabalho e eu mostro pra vocês como foi que o trabalho ficou. E assim, eu vou dar a volta do meu trabalho e eu mostro pra vocês como foi que o trabalho e eu mostro pra vocês como foi que o trabalho e eu mostro pra vocês. E assim, eu vou dar a volta do meu trabalho e eu mostro pra vocês como foi que o trabalho e eu mostro pra vocês como foi que o trabalho e eu mostro pra vocês.